Olá meus amores, olha o que Cris está trazendo para vocês, duas receitinhas, eu sei que vocês amam receita para poder ajudar a gente no nosso artesanato e diminuir também os gastos hoje iremos fazer gente um primer muito bacana esse primer além de fazer o trabalho que vocês já sabem, para impermeabilizar a garrafa para receber a tinta, ele também pode ser um endurecedor então depois que você fizer aquelas aplicações com tecido e coisa e tal na garrafa aí você vai e aplica seu primer por cima do tecido da sua garrafa e já deixa o tecido todo durinho, tá? no futuro eu irei mostrar a vocês um trabalho feito assim mas vocês já entenderam essa garrafinha já fiz o teste, tá? Já está aqui toda pintadinha olha como está toda lisinha, ó, essa garrafa e eu vou dar uma dica para vocês, muito especial é muito importante, gente, a forma da aplicação para o primer dar certo, ó e você fazer aquela brincadeirinha, ó e não arranhar, ó e não sair nada estão vindo aqui, gente, ó de novo, ó, mais uma vez, ó saiu alguma coisa aqui? arranhou quase que coisa foi a minha unha mas, ó, não sai é fantástico, ó eu tenho unha, ó, gente está encardida, mas eu tenho ó, não sai porque é bacana se vocês fizerem isso, vocês vão saber e é só depois me dizer no comentário por favor é tudo de bom mas para esse primer ser tudo de bom existe, gente, a forma de aplicação é muito importante e eu vou estar dizendo para vocês agora, antes de fazer a receita, tá eu fiz isso e quando eu passei a unha, soltou sem usar esse passo que eu vou ensinar agora por isso, prestem bem atenção como é que a gente usa o primer? eu tenho ele aqui, ó que para fazer o teste eu, eu... esse aqui em vaso eu já usei, tá gente? aqui tem a receita aqui dentro, ó eu já coloquei aqui, tá e já fiz o uso então, como é que a gente faz? primeiro pegamos um pouco, ó do primer colocamos na bucha desse jeitinho aqui aí vamos pegar nossa garrafa esse aqui é um potinho de plástico, tá gente? poderia ser a garrafa e vamos dar batidinhas, ó prestem bem atenção é muito importante isso tá, gente? para o primer funcionar que às vezes muita gente fala ah, mas eu faço o primer caseiro e ele não presta com essa batidinha vamos deixar secar por algumas horas pode ser duas, três horas esquece lá aproveita e faz isso em vários várias garrafinhas e deixa lá secando tá? quando tiver todo sequinho aí você vai pegar sua unha vai passar vai soltar na hora aí você vai vai ficar muito chateada comigo, não é mesmo? pois é, gente os seus problemas acabam de acabar agora porque depois que ele seca você agora vai pegar novamente seu primer vai pegar um pincel esse aqui meu ninguém merece pega um pincel maior ó e aí você pega ele de novo e por cima desse que você deu a batidinha você ó passa novamente como eu fiz nesse aqui ó e aí você dá outra mão por isso que primer normalmente a gente tem que dar duas de mão quando a gente aplica o que compramos, né? aquele da lojinha tudo ok nós normalmente damos duas de mão do primer esse a gente tem que fazer a mesma coisa aí você vai e usa novamente outra mão usando um pincel aí você deixa secar de novo por algumas horas no mínimo seis horas eu gosto de fazer esse trabalho uma noite e deixar pro dia seguinte e aí gente ele fica desse jeito não solta ok? então esse é o segredo da aplicação eu acho que vale pra qualquer outra coisa que você for usar ele, tá? presta bem atenção como fazer pra gente usar esse trim aqui dessa forma o seu primer vai grudar na garrafa você pode vir aplicar o que você quiser outra coisa podemos estar utilizando ele com uma tinta branca ó e por que não? se você fizer o que eu fiz você vai ter uma tinta branca correto? aí fica tudo muito mais fácil então vejam bem o que foi que eu usei pra fazer o nosso praia vamos agora para os nossos materiais eu tenho aqui gente um potinho é bom a gente ter um potinho depois eu vou colocar uma fita crepe e colocar o nome eu já coloquei aqui ó duas colheres de tinta acrílica essa minha tinta aqui gente ela tá até meio esquisita que eu acho que ela tá perdendo a validade que é uma tinta acrílica de parede mas pode ser aquela sua tinta que você compra no armarinho tá? normal tipo esses assim desse frasquinho ó não tem problema o certo é usar aquela mas eu tô usando essa aqui pra mostrar pra vocês que podemos tá fazendo essa receita até com a tinta acrílica de parede tá? então e ela tá toda grossa aqui toda estranha mas ela deu super certo então eu tenho aqui duas colheres que eu vou até misturar um pouquinho o próximo material gente ou melhor é ingrediente cola branca aquela cola escolar normal ó super normal tá? aqui ó cola branca vamos estar utilizando e também gente a o amido de milho a nossa famosa maisena amido de milho ó deixa eu colocar a mãozinha aqui ó amido de milho qualquer marca não importa ok? apenas isso gente o pulo do gato aqui na verdade além da aplicação que é o pulo bem maior é usar a tinta acrílica a tinta PVA ela não é muito boa para isso tá? não é muito legal então vamos estar utilizando a tinta acrílica e vamos ter um primer super bacana então se eu já acrescentei aqui duas colheres de sopa de tinta acrílica e eu estou utilizando a de parede já terminei de misturar tá? a tinta então duas colheres de sopa de tinta acrílica pode ser a de parede foi a que eu utilizei vamos acrescentar gente a nossa tinta duas colheres de sopa do amido de milho tá? não precisa ser muito cheia você pode pegar uma colher um pouquinho mais rasa tá? diferente da tinta aqui ó duas colheres e vamos colocar três colheres de cola branca então ó gente essa cola é tão baratinha essa aqui tem 500 gramas gente eu paguei cinco reais então vale muito a pena certo? então a gente eu coloco aqui três colheres de cola branca não coloque água tá gente nessa receita não coloque água nisso aí de forma alguma coloque em água isso aqui dura alguns dias aí ó à vontade isso não vai estragar dura bastante tempo deixa uma vasilhinha tampada que você não vai perder isso aqui e agora é só misturar bem olha gente como fica é essa consistência aqui não com apenas a cola a tinta e o amido de milho dessa forma seu primer vai ficar assim ó fantástico eu estou boba com isso aqui tá muito boa receita tem outras bacanas aí no canal tem cada uma melhor que a outra e eu estou sempre dando jeito de trazer uma mais fácil e melhor ainda sabe gente a ideia aqui é melhorar então sempre vou estar trazendo algo melhor do que a anterior pra poder nos ajudar e também dessa forma a gente diminui os gastos né isso que é o bacana então fica desse jeito aqui ó muito boa é só a gente usar deixa tampadinho por isso ó uma vasilhinha plástica com tampinha coloca o nome bonitinho coloca a data pra você não se perder dessa forma se a gente coloca a data vamos ter a ideia de quando foi feito e se caso vim a estragar você vai saber mais ou menos o tempo de duração do produto caseiro tá certo então com isso aqui ó temos o nosso prime ou o nosso endurecedor se a gente dá batidinhas e não trabalha com tecido como eu disse a vocês o seu tecido vai ficar durinho então ó mais uma vez eu pego aqui a minha buchinha ó pego um pouquinho e batidinhas como eu disse a vocês ó depois que secar pincelada pra poder fazer ele ficar perfeito se você apenas fizer isso aqui deu batidinhas deixou secar gente se você fizer o o teste da unha vai soltar acredita e vai soltar mas passe a outra de mão com o pincel e vai ficar bacana eu posso garantir a vocês gente com toda sinceridade tá aqui a prova tá ó tão vendo aqui tá mais fácil tirar nossa unha do que tirar o que tá grudado aqui então gente curtam bastante essa receita porque ela é super tchau 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 tchau